Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça, nem que corra os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da roca de fiar, nem o que faço com eles, a fim de te ouvir gritar.